E continua internado no hospital de base de Rio Preto o vereador de Planalto, Gercimar Maximiliano de Matos, que foi vítima de uma tentativa de homicídio. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o ataque foi motivado por um desentendimento entre comerciantes em Planalto, na região de Rio Preto. O vereador do Solidariedade, Gercimar Maximiliano de Matos, de 54 anos, é dono de uma loja de móveis usados. Ele e o suspeito teriam discutido por causa de uma geladeira. O homem, de 26 anos, chegou a quebrar os vidros deste estabelecimento por engano, já que a loja do vereador fica ao lado. O parlamentar estava a poucos metros do local e foi atingido por vários golpes de facão, principalmente nas pernas. O vereador foi trazido aqui para o pronto-socorro de Planalto, onde passou por atendimento. E, apesar de não correr risco de morte, precisou ser transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto por conta da gravidade dos ferimentos. O suspeito de ter praticado o crime foi encontrado em casa poucas horas depois. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de José Bonifácio. O caso foi registrado como lesão corporal.